Regado mais do que especial pra você, então preste muita atenção. Estou aqui na Oralcim, doutora Eliseu, dia 13, dia de atendimento especial, cai num sábado, não é isso? Exatamente, Bel. O dia D, o dia do implante dentário aqui na Oralcim americana, dia 13 de julho, a partir das 8 horas, a gente vai ter um dia de atendimento especial. Você que tá se programando, que durante a semana é corrido no trabalho, nesse sábado, dia 13 de julho, a gente vai tá aqui te dando todas as condições diferenciadas do restante do mês. Dia D, dia 13 de julho, aqui na Oralcim, numa manhã bem legal, com café da manhã, tirando as dúvidas dos pacientes sobre o implante. Então, ó, os dias estão, assim, definitivamente contados pra você parar de sofrer, né, doutor? Exato, então se programa, coloca na tua agenda aí, a gente vai passar o telefone aqui certinho pra fazer o agendamento, pra não perder essa grande oportunidade pro mês de julho. E você que tá assistindo, conhece alguém, de repente, se esse não for o seu caso, já avisa essa pessoa, pegue todas as informações com a gente agora nesse momento pra já dar pra ela todas as dicas. O doutor falou que a gente vai passar o telefone, vamos aproveitar e passar agora, então, doutor? Exatamente, então você que usa uma dentadura, uma contimóvel e vem sofrendo, liga no 3408-3090 pra fazer o agendamento. Aqui na rua doutor Cândido Cruz, Bel, chega o estacionamento próprio aqui pra ter todo o acesso certinho na nossa clínica. Olha, é um dia especial de atendimento. Vou repetir, 13 de julho, sábado, a partir das 8 da manhã tem que agendar, né doutor? Exatamente. Então livre agora.